Ai, que delícia! É claro que a gente tá falando do grande youtuber brasileiro, do incrível nome, chamado HulkBR, esse incrível youtuber que entrou em alta recentemente por todos os motivos errados, né? Ele começou a postar vídeos incríveis sobre... Dei um tiro na cabeça do Sonic, empurrei o Sonic de cima de um prédio, coloquei o bebê do Sonic no forno, né? Ou outros conteúdos, né? Animações de super-heróis em que a gente vê a Mulher Maravilha pelada sentando com a xereca na cara do Superman e outros conteúdos super familiares, né? Esses conteúdos revoltaram a internet, todo mundo denunciou, todo mundo criticou e a gente pensou que a situação ia dar uma parada, né? Que as coisas iam melhorar, mas não, senhoras e senhores. HulkBR voltou com tudo e agora ninguém tá mais aguentando. Galera, quem fala com vocês é a Alana Central e agora eu, acho que vamos passar pra vocês como que os youtubers estão revoltados com o HulkBR e como esse cara precisa ser parado pra ontem, velho. Eu fico impressionado como é que ninguém deu um ban show nesse cara, como que ninguém derrubou o canal desse cara por quebrar todas as diretrizes de comunidades possíveis que eu já vi na minha vida, sério. É complicado, velho. É super justo essa revolta da galera, porque a gente vê vários canais, como você disse, com conteúdos incríveis na plataforma, que são desmonetizados, que tomam strikes, que tem o seu conteúdo censurado e, cara, a gente não tem o que fazer. A plataforma tá aí e acontece isso diversas vezes. Só que é difícil você ver uma pessoa que faz um conteúdo que, teoricamente, é pra crianças, porque o cara cresceu no YouTube fazendo conteúdos pra criança e aí, do nada, ele muda essa prática e começa a fazer thumbnails extremamente apelativos e com conteúdo explícito, praticamente, e, cara, o YouTube não faz nada. A gente sabe que o YouTube tá numa hora aí de, basicamente, férias, quarentena junto com todo mundo, mas, cara, isso aqui não pode deixar passar, velho. Isso aqui não podia estar na plataforma. Os youtubers tão com total razão de ficar reclamando nas redes sociais e culachando, né, o conteúdo desse cara. Exato. O que tá acontecendo aqui é que, é aquela coisa, né, os gatos saem, agora os ratos vieram, tô fazendo a festa, né, o rato aqui, no caso, o Bé, tô fazendo essa festa aqui, porque o YouTube não tá fazendo nada. O YouTube não tá vendo mais nem questão de demonetização, não tô analisando mais nenhum caso, quem virar essas denúncias, né, mas é aquela coisa, o carme é foda, né, meus amigos, uma hora vai bater na bunda dele. Olha, a gente vai passar tudo que a galera tá sentindo, tudo que todo mundo tá se revoltando, o que tá acontecendo aqui pra frente, mas, antes de mais nada, só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra sete, finalmente, vamos clicar no sininho pra não perder nada. E galera, a gente já fez vídeos, você já deve ter visto em outros canais, já deve ter visto na internet, a gente tem o canal brasileiro HulkBR, esse canal que era um canal de Minecraft e Roblox, começou a ficar numa crise, né, de views. Ele tava com altíssimas visualizações, altíssimos ganhos inscritos em 2017, 2018, e de lá pra cá o canal dele morreu, faleceu, ele caiu, ele não consegue mais fazer views, o que ele fazia é de um milhão de visualizações por vídeo, agora ele tá fazendo tipo 30 mil, né. Então assim, quando começa a chegar numa situação que a água bate na bunda, o cara fica desesperado, fica desesperado por views porque ele quer, porque quer manter o estilo de vida dele. E aí o que aconteceu é que o HulkBR começou a produzir pequenos cânceres na internet, né, ele começou com uma série de tipo, Sonic beijando minha namorada, né, Sonic no Roblox, peguei minha mina com o Sonic na banheira, peguei minha namorada tomando banho com o Sonic, peguei ela... Então, não sei, eu acho que ele deve gostar de ser cuckold, né, deve gostar dessas coisas, mas assim, não julgo ele, só acho estranho que ele tá passando isso por um monte de crianças, né. Olha só esse conteúdo super infantil aqui, porque o canal dele é pra criança basicamente, olha esse conteúdo infantil, cocô na escola, ela fez cocô no Roblox, e a Thumb é uma mina cagando, né, no caso a namorada dela cagando. Eu fico pensando o que a namorada dele deve pensar, né, já imaginou assim, a Lohaine aparecendo assim numa Thumb cagando o ar, como que você se sentiria, como que ela se sentiria? É, eu não me sentiria muito bem não, cara. Não, eu sentiria ótima, para, olha aqui, ó, peguei ela na banheira do Lucas Neto, com certeza super verídico, né, então assim, ele começou a fazer série dele sendo corno, né, da mina dele dando até no espaço, né. Aí depois ele começou a investir no Sonic, ele começou a fazer vídeo do Sonic porque viu que tava dando certo. Aí, ó, Sonic EXE entrou no avião. Coloquei o bebê do Sonic no forno. Caralhinha, vocês querem que eu coloco o bebê do Sonic do mal? O bebê do Sonic do mal? Porque olha a boca dele, pra você ir bem. Ele... O bebê do Sonic do mal? Não. Eu dei um tiro na cabeça do Sonic. Acho que ele tá de costas, eu não sei, o que tá acontecendo? Vamos parar de piscar. Ele tá aqui, é agora, é agora, fica parado, Sonic! Toma, toma! Sonic foi parar no hospital, bebê do Sonic atropelado. O Sonic se afogou, empurreu o Sonic do prédio. Mano, o cara começou a matar o Sonic de todas as maneiras possíveis. E assim, um vídeo deu bom, o cara começou a espamar, cagar conteúdo igual. E assim, esses vídeos são obras de arte. Porque o que acontece? É um vlogzinho dele com a mina. E aí, tipo, do nada aparece um gif do Sonic, sabe? Tipo, parados, com o olho sangrando, só isso. Olha só, olha que mega produção da Netflix os conteúdos dele. Os vídeos dele são incríveis. Olha só. O editor dele trabalha muito bem, né? Dá pra ver que os efeitos especiais do vídeo do Hulk.br são incríveis, né? Nossa, com certeza. É uma produção de Hollywood. A HBO vai contratar o Hulk.br. Olha só essas irmãs fantásticas. Netflix, cara, o contrato tá feito já. Nossa, mano. Ainda bem que a gente vive numa época que a gente tem esses gráficos incríveis e fodas, né? Quem que é Steven Spielberg perto dos vídeos do Hulk.br? E o que acontece? Depois que ele viu que o Sonic também não tava dando bom, e o pior, que a internet tava sacando que ele tava fazendo essas cagadas, né? A internet começou a dar dislike pra caralho nos vídeos dele. Ele começou a apostar em outra coisa. Ele começou a apostar em quê? Em animações. Em react de animações. Tá? Agora o canal dele virou um canal de react. Ele já começou com esse incrível vídeo aqui, ó. As animações mais engraçadas do Sonic. É tão engraçada que a gente tem ali a Amy Rose sentando na pica do Sonic. É muito engraçado. Eu morro de rir nos pornozão, assim. Eu morro de rir no pornozão. E ele começou a fazer essas coisas aqui, ó. As animações de Five Nights at Freddy's mais engraçadas. Aí tem a gente aqui, né? O Foxy, né? Comendo as chicas. Realmente muito engraçado. White, por que você não tá rindo ainda, White? É engraçado. Não, é que eu tô pasmo, assim, com a incrível thumbnail do Pokémon mijando no outro. Eu lembrei do Bolsonaro falando de Golden Shower. Será que ele foi por isso que ele fez essa thumbnail? Exato! Porque, ó, as animações mais engraçadas. Eu tô perplexo com isso, cara. E a do Superman ali, cara? Com a chavasca da Mulher Maravilha na cara dele. Cara, isso não é engraçado, White? Olha lá, as animações mais engraçadas de super-heróis. Eu, quando tiver meu filho, eu quero muito ele com 5, 6, 7 anos de idade, assistindo os vídeos do Hulk BR, cara. Porque eu acho que é extremamente educativo, velho. Exato! Olha isso! Você, pai, como você se sentiria sabendo que seu filho pode estar assistindo a este conteúdo? Porque tem alguns vídeos aqui, ó, com 80 mil, 200 mil, entendeu? Como que você se sentiria sabendo que seu filho está vendo este cidadão, né? Este gordinho sinuoso aqui, esse Hulk BR. Sensual, sensual. É sensual. Reagindo a esses vídeos, passando vídeos assim para os seus filhos. Você se sente bem? Você se sente legal? Aqui, ó, a gente tem animações engraçadas, animações proibidas. E o que acontece? Seis dias atrás, a gente chegou num ápice, né? Era vídeo do Gularte, era vídeo de Léo Ataco, era post na internet. Todo mundo começou a falar dele, todo mundo começou a criticar ele. E ele parou de postar vídeo, né? Ele desativou comentários, desativou like e dislike. A gente pensou, beleza, eu acho que ele vai... Teve uma epifania, acho que ele botou a mão na cabeça e falou Caralho, mano, eu tô fazendo muita merda. Eu vou parar de bostejar no YouTube. Eu vou parar de causar câncer na galera. Vou parar com os meus vídeos. Mas é, o que acontece? Aí, tipo, ontem ele voltou e adivinha? Agora ele não tá trazendo câncer, ele tá trazendo leptospirose mesmo. Ele tá trazendo algum tipo de hepatite com esses vídeos. Porque ontem mesmo ele já voltou com esse vídeo aqui, ó. Ele conseguiu o Omnitrix do Ben 10 na vida real. O que acontece? É 11 minutos dele reagindo a um videozinho, né? Tipo, de YouTubezinho. Do moleque com os efeitos 3D horrorosos. Com o treco do Ben 10. Eu te pergunto. White, o moleque conseguiu o Omnitrix do Ben 10 na vida real? Sim ou não? Sim ou não. Ou, na verdade, é não ou não, né? Exato. Porque é impossível, né? Era só um baitão, né? Pra variar, era só um bait. Era só uma thumbnail mentirosa. Era só um título mentiroso. Porque o moleque não conseguiu porra nenhuma. Não existe o Omnitrix da vida real. É só ele botando um título chamativo, né? E aí a gente vai pro ápice, né? Que foi algumas horas atrás que ele postou. As animações mais erradas dos Stickmen. E a gente tem essa thumb super, super apta pro YouTube. Super boa, né? Pra crianças, que é um Stickmen, né? Com a linguana pra fora. Metendo na princesa Peach do Mario. Pelada. Inteiramente nua. Metendo contra a parede. Tá bom? Então, assim. O que que eu vou dizer disso aqui, galera? O que falar de um cidadão desses... Eu queria falar, né? Filho de outra coisa. Mas eu não posso. Porque senão eu vou levar processo. Mas o que dizer deste gordinho, né? Que faz uma coisa dessas. Eu acho que ele é uma pessoa super legal. E esse conteúdo é super positivo. E assim, eu não preciso nem dizer que essa thumb também é bait, né? Porque acredite ou não, essa imagem do Stickmen metendo na princesa Peach não tá no vídeo, né? Quando você abre pra ver o vídeo, é só tipo ele reagindo a umas animações bosta feitas na Rússia. De tipo o Stickman sendo corneado. Aí aparece. Nossa, você foi corneado. Como você deseja se vingar do seu parceiro? E aí tem tipo maneiras de matar o cara. Aí você clica pra selecionar. Tipo, ó, eu quero matar a pessoa com uma arma. Quero matar a pessoa com um taco de beisebol. Quero matar a pessoa com isso. Então você vê essas animações que ele está reagindo e passando pra galera. E você pensa. Caralho, mano. O seu filho, o seu irmão mais novo, o seu priminho, pode estar assistindo a esse cidadão, né? Essa pessoa passando essas coisas pras crianças. Eu te pergunto. Como você se sentiria se fosse seu filho, velho? Como você se sentiria? A primeira coisa que eu fiz quando a galera começou a me marcar nessa última imagem. Porque é claro que a gente não tava procurando o canal dele. Me mandaram no Twitter essa última thumbnail da princesa Peach. E eu falei. Cara, não é possível isso aqui. Isso aqui é fake. Aí eu fui no canal dele e tava lá a thumbnail. Algumas horas atrás ele tinha postado. Fui no Twitter e só postei a imagem dizendo o seguinte. Achei que não tinha como ficar pior. E eu tava enganado. Porque depois de tudo que a gente já tinha visto dele. A gente viu, analisou vários vídeos dele. Viu várias thumbnails. E essa aqui é uma das mais absurdas, Lion. Eu acho que você concorda comigo. Isso aqui é uma das mais absurdas. Mais explícitas de todas. E o YouTube, ele libera isso, pelo visto. Porque nada acontece com esse canal, né? Inclusive, outras pessoas vêm comentar aqui no vídeo. Outros canais e tal. Falando a mesma coisa. E extremamente revoltados com isso. E sinceramente, eu não sei se o Hulk vai assistir esse vídeo aqui. E se assistir, cara. Na moral, uma mensagenzinha assim, honesta com você. Já pensou se um pai, né? Que sinceramente, os pais deveriam seguir mais os filhos e saber mais o que eles assistem na internet. Mas, por ventura, né? Uma criança hoje em dia já nasce com o celular na mão assistindo YouTube. O cara simplesmente abre o seu vídeo, vendo uma animaçãozinha legal, uma thumbnail colorida. Acha que é alguma coisa relacionada com o Roblox, com o Sonic, com o Minecraft. Até porque ele tem thumbnails aqui incríveis no Minecraft e do personagem olhando pra bunda do outro personagem, né? E isso pra uma criança, ela vai clicar. Ela vai achar que é uma gameplay, vai achar que é alguma coisa desse tipo. E é um vídeo extremamente pesado e que é pra mais 18, tá ligado? E sinceramente, tem coisas aqui que nem o YouTube mais 18 não deixa no YouTube. É isso. Você poderia tomar um strike do YouTube. E eu acredito que isso pode acontecer com tantas denúncias que você tá recebendo da galera. Então assim, mano, pensa no seu conteúdo, velho. Você não precisa apelar desse jeito, velho. Você fazia conteúdo de Minecraft na época, faz anos aí que você cresceu no YouTube fazendo conteúdo pra criança. Por que mudar repentinamente, velho? Se não deu certo o conteúdo, você muda, inova. Mas você não precisa apelar, velho. Você não precisa pegar um atalho na sua vida pra poder ser famoso na internet, velho. Isso só tá te fazendo mal, velho. Você tá sendo reconhecido, um monte de gente fazendo vídeos sobre você. Mas é publicidade, é negativa. Você não tá sendo exaltado aqui. Ninguém tá falando que o seu conteúdo é bom. Você só tá sendo criticado negativamente e a galera só vai lembrar de você por thumbnails ridículos, velho. Olha, eu vou mandar a real. O seu conteúdo não pode ser classificado como contra-comunidade. Ele é contra-comunidade. O seu conteúdo é mentiroso, é enganoso, é sexual, quebra diversas diretrizes. E você não tá sendo considerado um cara que tá fazendo conteúdo ruim. Você tá sendo considerado um puta de um babaca. É isso que você é. Você é um babaca. Você, nesse seu desespero pra tentar manter esse pouco de resta do YouTube, tá fazendo uma cagada atrás da outra. Então assim, é o que o Ash falou, você não precisa, tá ligado? Você não precisa fazer essas coisas pra tentar se manter. Você pode fazer videozinho de Roblox, pode fazer videozinho de Minecraft, pode fazer videozinho da puta que pariu. Mas você não precisava fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque tá todo mundo seguindo padrões. No YouTube, todo mundo faz a sua função, todo mundo faz a sua parte, pra comunidade não chegar nesse lixo que você tá trazendo pra cá. Todo mundo faz o seu serviço bonitinho, todo mundo fica na sua, respeitando as diretrizes, pra vir um cidadão, pra vir uma pessoa dessas e fazer uma porra dessas e aproveitar que o YouTube tá em quarentena pra aproveitar que o Google não tá analisando casos de denúncia e monetização pra fazer a farra do boi. Então assim, a sua falta de vergonha na cara é nojenta. Combina com o seu conteúdo. É uma bosta, é repulsivo. E na boa, eu tô contando os dias pro bando do seu canal. Porque vai ser uma delícia quando isso acontecer. E não sou só eu não, viu? A gente tá falando de diversos youtubers gigantescos. O próprio Damiani postou recentemente no Twitter. Postou essas tamas aqui e falou Mano, eu tô em choque. Como isso é possível no YouTube Brasil? E assim, quem é... Ninguém menos que o Damiani, né? Pra falar uma coisa dessas. O cara vai lá, contrata editores, Contrata, compra câmeras, faz um cenário uma foda. Tudo pra poder fazer um conteúdo show. Tentar organizar a galera, né? Produzir um conteúdo legal no YouTube pra fazer uma coisa interessante. E aí ele... Essa é a concorrência do Damiani? É isso? É esses vídeos de pornô de Pokémon? É vídeo de pornô do Superman? É sério isso? Ou então o outro aqui, o Max Palaro também. Marcou, aí é Hulk Berri. Tu é um câncer no YouTube. Apenas pare. E ele marcou o YouTube Creators International. Entendeu? Marcou os internacionais. E assim, tá errado? Não! Meu amigo, isso aqui tem que mandar pra gringa também pra ver se alguém faz alguma coisa. Porque na boa, é inaceitável. Em algum momento isso vai cair, velho. Não é possível que o YouTube tá fechando o olho pra isso. Ou não caiu na mão de ninguém lá, Ou simplesmente tá todo mundo de férias há muito tempo, né? Porque, pelo amor de Deus, velho, o tanto de denúncia. Porque o Goulart fez um vídeo. E a gente sabe o alcance que o Goulart tem na internet. O vídeo dele deve ter pego quase um milhão de views. E aí você pega aí, um monte de gente indo lá denunciar, criticar. O YouTube não viu isso. Ou o YouTube simplesmente falou, não, isso aqui é conteúdo certo, tá? Tá tudo bem. Isso aqui tá liberado. É só se for, velho. O que eu não acredito, porque é um absurdo. O Léo Otaku também postou, falando que ele não vai parar. E realmente não vai parar do jeito que tá indo isso aqui. Marcando um monte de youtubers, um monte de youtubers indo aqui também comentar. E esse daqui pra mim que é o ápice. Esse daqui pra mim é o ápice. É o Scorpion Gamer. O Scorpion Gamer também, gigante também no YouTube. Ele foi lá e postou no Twitter esse print, cara. Que é uma conversa que ele teve com o Hulk BR. Olha só, ele postou. Eu já tinha pedido isso a ele uma vez. E ele disse que iria mudar. Foda isso. E aí o print, a gente vê ali um papo com o Hulk BR. Em que o Hulk falou. Nada demais. O meu Thumb Maker pegou pesado. Nessa, mas estava em cima e foi. Ou seja, o Hulk ainda fala que o que tá rolando no canal dele. É que o Thumb Maker. O cara que faz as Thumb News dele. Que pegou pesado. Mas porra. Se o seu Thumb Maker pegou pesado. Por que que você não tira esta porra do YouTube, caralho? Por que que você não põe outra Thumb? É porque você não quer ser um mentiroso do caralho. É porque você não tá afim. O próprio Scorpion foi lá e meteu a real Hulk. Pelo amor de Deus. Você não pensa nas crianças que veem os seus vídeos. Você já foi. Eu já fui uma criança. Você já foi. Todos já fomos. Você não consegue lembrar como vídeos influenciam a mente delas? Influencia muito, mano. O que você tá fazendo não é certo. Você está apresentando sexo pra crianças. Preserve a inocência delas, cara. Como você tem coragem de postar isso? Cara, minha mãe veio falar comigo. E aí o papo continuou, né? Aí ele não postou mais disso. Mas é pra você ver, velho. Até a porra do Scorpion Gamer. Gigante. Tem contato do Hulk. Falou pra ele. E o Hulk... Não. Mas é o meu Thumb Maker. O cara que faz as minhas thumbnails. É uma mentira desgraçada. Uma mentira fodida. Na boa. É uma vergonha. É um nojo esse cara. Esse cara é um nojento. E mesmo se foi o Thumb Maker dele, você é responsável pelo seu conteúdo. Se ele fez alguma besteira, ou você demite ele, ou você dá instruções restritas pra ele que não é pra ele fazer esse tipo de Thumb. Mas pelo visto, não é o que acontece. Você deixou a Thumb lá. Tá lá ainda. Você não trocou. Você podia ter pedido pra ele fazer outra. Você podia ter demitido ele até, numa atitude mais drástica. Mas nada disso foi feito. Você simplesmente tá tentando passar pano pro seu conteúdo. Então é basicamente isso, cara. Você não tem sensibilidade com o seu conteúdo. Você não faz isso, pelo visto, por amor. Porque se tivesse amor pelo seu trabalho, você ia se importar com o conteúdo que você posta. Os vídeos já estão sem comentários. Já estão sem likes. Sem deslike. Você não tem interação nenhuma no seu canal. Parece que você só tá, tipo, vomitando o conteúdo lá. Postando vídeo aleatório lá porque você criou. Quer fazer um viewzinho ali. Enfim, cara. Eu, sei lá. Sinceramente não tenho mais nada pra falar desse cara. Desse conteúdo. Porque, cara, é simplesmente ridículo. É só esperar o YouTube tomar alguma providência. Porque ou ele muda. Ou o YouTube vai ter que derrubar isso aqui em alguma hora. Porque é muita gente falando. É muita gente reclamando. Muita gente denunciando. Não tem como ficar de pé muito tempo. É inaceitável. É inaceitável. É inaceitável. O cara é covarde. A palavra é isso. É covarde. É a ponto de querer tacar a culpa pra cima do Thumb Maker. Meu amigo, o cara fez a Thumb. Mas é você que liberou. O canal é seu. Não é do Thumb Maker. Então, assim, você que é o responsável. Você que tira esta merda daqui. Você que arrume esta porra deste canal, que é seu. Porque é o que o Scorpion falou. O seu canal é pra criança, meu filho. Seu público é infantil. Você tá botando putaria pra menores. Tá botando putaria pra crianças. Em um site que não permite putaria. Então, assim, o karma vem a cavalo. E essas mentiras, você pode tentar se esconder atrás dessas mentiras. E tentar se sentir bem com elas. Mas acredite, mais cedo ou mais tarde, você vai se fuder. Você vai se fuder. Seja pelo seu conteúdo porco. Seja por esses vídeos mal feitos. Seja por esses reacts que não passam porra nenhuma. Que você não tá reagindo a porra nenhuma. Seja pelas mentiras que você conta. Seja por essas Thumbs nojentas. Que, por sinal, não sei se você percebeu. Mas todas as Thumbs recentes dele são as mesmas reações. Ele tem, tipo, três reações diferentes. Com a mesma roupa, só vai trocando. Então, assim, é uma preguiça desgraçada. Na boa. Pra mim, sério. Apaga enquanto ainda dá tempo. Apaga enquanto ainda dá tempo. Se retrata. Tenta tomar uma atitude. Porque, na boa. Muda o conteúdo, cara. Meu Deus, velho. Tem vários nichos que você pode ir, velho. Continua fazendo conteúdo honesto, velho. Tá ligado? Não precisava disso, velho. Eu fico simplesmente... Eu acredito na mudança das pessoas. Eu ainda sou inocente de acreditar, velho. Mas, sinceramente, aqui eu não sei se tem volta, não, velho. Olha, honestamente, eu só quero saber o que vocês pensam disso tudo. O que vocês acham. Os youtubers já estão revoltados. A gente já tá revoltado. E, honestamente, já tá mais do que na hora do YouTube Brasil tomar uma atitude. Então, vamos lá, galera. Eu sei que tem alguém ainda trabalhando no Google. Vamos fazer alguma coisinha? Porque é o que eu falei. Os gatos saíram, os ratos estão fazendo a festa. E esses ratos aqui, ó. Tá passando doença. Tá entendendo? Tá passando doença. Tá passando câncer. Que é inaceitável, velho. É realmente inaceitável o que tá acontecendo aqui. Honestamente, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa sobre aí nos comentários. E bora debater sobre esse conteúdo super Family Friendly que tá rolando no YouTube. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, galera. Quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.